Sabe que uma vez, gente, ó, eu não recomendo o policial prender de foga, porque uma coisa é você em serviço com o pessoal junto ali, a outra coisa é você isolado. Você perde o senso de visão periférica. Vou te contar um segredo, nunca mais esqueça isso. Ó, por que o policial morre de foga? Aqui está a vítima. Vê de vítima. A cara de cu. Lá, 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 lá. E aqui está o mala. M de mala. E a cara de mal. Gente, então, o que acontece? Quando você se depara com uma situação dessa, sua visão fica focada aqui. Mas dificilmente o marginal comete o crime sozinho. É raro. Só o marginal pede chinelo furreca véia. Porque, no mínimo, tem mais um, dois, três caras na cobertura. E você não vê isso, entendeu? Então, é quando o policial leva o tiro pelas costas, nem sabe o que acertou ele. O correto nessas horas é deixar o crime acontecer. Esperar a coisa ali dispersar e aí começar a caçada. Entendeu? Reagir na hora é complicado. Mesmo porque tem inocente e tal. Uma vez, estou ali dando aula no outro curso. Era sábado de manhã. Eu vim na balada direto, cara. Bons tempos. Eu aguentava a estrutura, né? Sábado de manhã, praça da república, um friozinho. Eu com uma fome da porra. Cobrei esses biscoitinhos, cabeça de camarão, fiquei lá no sol. E ali, nas sete de abril, veio um cara correndo. Um negrãozão dos dois lados da altura. As pernas do cara pareciam uma vareta. Correndo. E atrás dele, dois gordinhos. Pega ladrão, pega ladrão. Eu olhei assim de longe, já ganhei a lança. Celular na mão do cara. Roubo na mão grande. Tomou o celular e saiu correndo. Os caras lá atrás. E o cara vindo na minha direção. E eu lá. Comecei. Prender ou não prender? Prender ou não prender? E o cara se aproximando. E os caras. Pega ladrão. Aí eu comecei a pensar. Se eu sacar a arma aqui e enquadrar o cara, vou pagar bom mico. Ele vai me dar o drible da vaca. Você acha que só porque eu parei com a arma ele vai parar? Não vai. Vai dar uma volta e vai embora. Não, isso não resolve. E o cara se aproximando. E os gordinhos lá. Pega ladrão. E eu lá. Falei. E se eu passar uma chinela do cara? Mas, meu, a perna do cara era isso. Vou pagar bom mico aqui. O cara vai pular por cima de mim. E o cara se aproximando. E o gordinho lá. Pega ladrão. E eu. Nervoso já. Falei. E se eu der um gogó no cara aqui? Estão de mesma direção. Me pareceu ser a ideia mais adequada. Só que eu me esqueci. Uma pequena lei física. Quando um corpo vem em movimento. E você se conecta a ele. Você também entra em movimento. Meu, no que ele passou eu grudei. O cara me levou embora. Fomos cair no meio da rua. Aí o busão brecou a roda de cima da minha cabeça. Falei. Caralho. Me rasguei todo, velho. E o negão era viado. Ficou beliscando. Me solta. Falei. Que é isso? Filho da puta. Filho. Aí os dois lá. Que bom que você prendeu ele. Aí um deles lá. Eu sou polícia. E eu sobe bem quieto. Quase que eu falei. Que bosta, hein? E não prendeu o cara. Lógico. Tomou de um porco. Ah, sim. Você fica aí, tá? Que você vai conduzir o flagrante. Eu vou chamar a polícia. Vou assim. Ficar sete horas no flagrante. Perfeito, amigo. Amigo, conte comigo, amigo. Eu posso tomar uma água naquele bar ali? Eu já volto. Vai lá. Até hoje ele me espera. Você é louco. Nossa ideia. Eu vou... Obrigado.